E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo Vida de Tecno Estamos aqui com esse notebook Sony Vile E o modelo dele é o VPC-E43EB Ele é um notebook AMD Vision Tem um Windows 7 O Windows 7 dele é O Starter Então o que a gente vai fazer aqui Nós vamos colocar o Windows 10 Beleza Vamos colocar aqui o Windows 10 E vamos ver se ele vai ficar ok Então pessoal, coloquei o DVD aqui Se você colocou o pendrive no seu também Vai ser a mesma coisa Ligo Vou procurar aqui a tecla de boot Pode ser F12, F9, F8 Vamos ver aqui Se não Estou fazendo a leitura aqui do DVD Apertou aqui Bom, aqui ele já entrou direto Mas se no caso não entrar aí Você entra no setup, né? Que é Delete ou F2 Coloca o primeiro boot para CD Se tiver utilizando o pendrive Se tiver utilizando pendrive O primeiro boot vai ser o pendrive Agora vamos aguardar aqui da tela inicial de instalação Continuar Primeira tela que aparece é essa aqui do idioma, né? Seleciona o seu idioma, o Brasil Segundo a tela você seleciona o teclado, né? A BNT quando tem cedilha Se eu não tiver cedilha pode ser americano Se eu tiver outro tipo de teclado você tem que identificar ele Para você não clicar uma tecla e aparecer outra Então vamos avançar Vamos aqui instalar agora A próxima etapa aqui vai ser a etapa de selecionar o HD E opções de partição, né? Eu já adianto logo que eu já salvei todos os arquivos Então vou excluir todas as partições Mas se você tiver alguma coisa para salvar Faça backup antes Ou se tiver uma segunda partição Você pode selecionar o backup nela E excluir só a unidade C Mas isso depende se ele estiver organizado para isso Então a próxima etapa aqui Vou digitar o número de série que está embaixo do notebook Se você não tiver a chave do produto Você pode escolher essa opção aqui Mas se você tiver um número de série Que fica embaixo do seu notebook Você pode digitar aí Mesmo sendo do Windows 7 Vai dar certo Então tem muita gente aí Muitos até técnicos mesmo Que formatam computadores E não sabem disso aí Depois fica usando ativador Para piratear o Windows Sendo que isso aí não é legal Então pessoal Nessa próxima parte aqui Nós temos a partição Eu vou excluir totalmente todas as partições Se você tiver backup Faça antes Excluir Essa aqui também Essa próxima também Então você pode utilizar aqui Uma partição Eu vou fazer isso aqui Vou colocar uma partição Vou criar uma partição Para a unidade C E a outra para a unidade B Que é a de backup Criei uma de 174 gigas Mas você pode escolher E vou criar essa outra aqui Que vai ser unidade D Vai aparecer como unidade D E já vou formatar ela Para ela já aparecer formatada Quando o Windows terminar de instalar Agora eu vou escolher essa aqui Para a instalação do Windows ocorrer nela Que é a unidade C Então vamos avançar aqui E dane E vamos esperar aqui A próxima vez que ele iniciar Eu posso tirar o DVD Se você estiver utilizando o pendrive Pode tirar ele também Beleza? Então vamos aguardar aí As próximas etapas Bom pessoal Agora aqui as opções de privacidade Você Eu não conectei Para ele não ficar querendo Que eu entre com conta da Microsoft Muitas vezes o computador é do cliente Então A conta tem que ser do cliente Então aqui pessoal O nome de usuário As opções de privacidade Qual você pode escolher O que você vai fazer Você faz uma leitura dela Eu Simplesmente eu ignoro todas Que eu não uso reconhecimento De fala online Eu não obtenho Pesquisa através De localização Eu não quero que o Windows Faz isso Eu não quero que o Cortana Faz aquilo Então é coisas que somente Para a minha instalação aqui É só atrasa Então Eu não Prefiro fazer isso Não quero dicas Não quero adatar De anúncios E tal E tal E tal Agora não E já está concluindo A instalação Pessoal Após a instalação Aqui Quando ele estiver Na inicialização Do Windows Entrando na internet Ele vai ativar E agora é só Você instalar Os programas Que você precisa O Chrome Por exemplo Entre outros Beleza Então galera Isso aí Foi mais um vídeo A gente terminou De formatar Ele Ficou até bom Ele ficou rápido Ficou Bem aceitável A velocidade dele Se colocar um SSD Melhora mais ainda Então galera Se gostou Dá um joinha Se não gostou Dá um dislike Se não é inscrito No canal Quiser escrever Acompanhar esse tipo de vídeo Fica aí a vontade Beleza galera Um abraço a todos E falou Tchau 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 Tchau